Hoje nós vamos falar sobre as crises e a apostasia que se manifestou na igreja no final do século XIX, na virada do século. Nós vamos estudar cinco casos em específico nesta tarde. O primeiro, talvez alguns dos irmãos já ouviram falar, Dudley Marvin Canright, nasceu em 1840, morreu em 1919. Aqui está ele com a sua esposa. Ele foi ordenado ao ministério adventista do sétimo dia em 1865 e trabalhou como evangelista pastor e autor com tremenda capacidade. Mais uma vez eu sugiro que os irmãos que tenham CD-ROM digitem o seu nome para ver o que a irmã White tem a dizer sobre essa figura. que Deus usou para trazer muitas almas para a igreja no século XIX. Talvez o pastor mais talentoso, um jovem evangelista que tinha um poder intelectual muito grande, uma capacidade que era especial. E Ellen White tem muitas coisas positivas a dizer a respeito dele, mas infelizmente o fim de sua experiência na igreja não foi tão positivo. Ele serviu como membro da comissão da Associação Geral dois anos. Sua ambição de se tornar um pregador famoso o levou a dizer para um amigo que a mensagem adventista impopular era um obstáculo em seu caminho. Seus desafios foram contra a doutrina do santuário e o dom profético de Ellen White. E eu achei muito interessante estudando um pouco da história da nossa igreja que muitos, talvez nem todos, mas muitos dos casos de apostasia que nós podemos ver no decorrer da nossa história e estão relacionados com questões e dúvidas quanto a doutrina do santuário e o dom profético. Raramente você vê algum pastor adventista se apostatar porque ficou em dúvida em relação ao sábado. Será que o sábado realmente é o dia do Senhor? Ou sobre o estado dos mortos? Normalmente as duas doutrinas que mais causaram dúvidas na mente de muitos dos pastores e evangelistas e professores mais talentosos em toda a nossa história são essas duas doutrinas. É porque elas não podem ser sustentadas pela própria Bíblia? Ou será que houve influências externas? Ou até mesmo a própria ambição e desejo carnal do coração desses homens que os levaram a apostatarem? Bom, no caso de Dudley Canright, é lógico dizer que foi sua ambição é até um julgamento. Isso é o que muitos que na época que conviveram com ele disseram que perceberam em sua queda gradual ao perder sua confiança na autenticidade da mensagem adventista do sétimo dia. Por ser tão talentoso, muitos chegaram a concluir que ele desejou, até mesmo por coisas que ele mesmo falou, de ser popular, não somente na igreja adventista, mas no cristianismo de um modo geral. Mas o adventismo do sétimo dia não era um movimento popular no século XIX, nem no início do século XX. Nós sempre fomos nomeados uma seita. Isso só veio a mudar na realidade na década de 1950. E ser impopular não estava cooperando com os desejos do coração de Dudley Canright. Depois de vários anos de conflito dentro da igreja adventista do sétimo dia, que iniciaram na década de 1870, ele finalmente se apostatou e tornou-se batista em 1887. Imagina, um jovem pastor que trouxe tantas almas para a igreja, através de campanhas evangelísticas, uma capacidade intelectual. Ele podia debater com qualquer evangélico sobre o sábado e o estado dos mortos e as outras doutrinas, mas finalmente se tornaram batista. Como pode? Ele escreveu um livro chamado Seventh-day Adventism Renounced. Este livro trabalhou, foi muito efetivo para detonar a igreja adventista em muitas mentes. Durante os últimos 30 anos de sua vida, ele trabalhou para desacreditar a igreja. E foi em 1889 que esse livro foi lançado, de 413 páginas, que foi com a tentativa de renunciar às doutrinas da igreja adventista. Este livro é usado até hoje por evangélicos que desejam detonar a doutrina adventista. E ele escreveu outro livro, Life of Mrs. Ellen G. White, Vida da Senhora Ellen G. White. Foi sua tentativa de expor uma falsa profetisa. Então, antes que fosse escrito o livro A Mentira Branca, na década de 1970, o Dudley Canwright já havia escrito um livro tentando desacreditar a autenticidade do dom profético de Ellen White. No início da década de 1890, agora falando de outro caso de apostasia, o caso de A.W. Stanton, que desenvolveu um estudo através do qual ele concluiu que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia. No início da década de 1890, A.W. Stanton, um leigo desiludido com alguns líderes da igreja, publicou um folheto intitulado The Loud Cry, o alto clamor. Stanton estava propagando que a igreja adventista do sétimo dia havia se transformado em Babilônia e, portanto, chegou o tempo para os fiéis atenderem o convite apocalíptico, sai dela, povo meu. Ele usou citações do espírito de profecia fora do contexto para apoiar suas conclusões. Eu creio que vocês que já devem ter lido o livro Testemunhos para Ministros já perceberam que as primeiras cem páginas, mais ou menos, do livro tratam do assunto de se a igreja adventista é ou não é Babilônia. A irmã White bem claramente se posiciona falando que não, de forma alguma. E foi nesse contexto que ela escreveu aquelas páginas, que são muitas, defendendo a igreja de Deus e dizendo que ela não é Babilônia. Foi A.W. Stanton que criou a necessidade de ela demorar tanto em seus escritos falando que a igreja não é Babilônia. No início da década, Ellen White recusou-se de endossar suas ideias escrevendo Meu irmão, soube que estás assumindo a posição de que a igreja adventista do sétimo dia é a Babilônia e de que todos os que se querem salvar devem sair dela. Não sois o único homem que o diabo tem enganado nessa questão. Durante os últimos 40 anos, isso ela escrevendo por volta de 1890, um homem após outro tem se levantado. Alegando que o Senhor o enviou com a mesma mensagem. Mas permite-me dizer-vos, como a eles tenho dito, que essa mensagem que proclamais é um dos enganos satânicos destinados a criar confusão entre as igrejas. No caso, as igrejas adventistas do sétimo dia. Testemunhos para ministros, páginas 58 e 59. Então, segundo Ellen White, algum homem se levantando com essa mensagem que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, está proclamando um dos enganos satânicos destinados a criar confusão na igreja. A irmã White escreveu uma série de quatro artigos sob o título A Igreja Remanescente Não É Babilônia para neutralizar o movimento espúrio gerado no coração do irmão Stanton. Número três, o movimento da carne santa. No final da década de 1890, nasceu nas igrejas da Associação de Indiana, nos Estados Unidos, o movimento da carne santa. Imagino que todos vocês já ouviram falar da doutrina da carne santa. Agora, o que nós queremos descobrir aqui ao analisar a história? O que é realmente a doutrina da carne santa? E como que a igreja enfrentou essa crise na virada do século? Através de uma apresentação do pastor evangelista S.S. Davis, o presidente da Associação de Indiana, R.S. Donald, e muitos outros pastores ouviram e abraçaram a doutrina da carne santa, como seus promotores decidiram designá-la. Aqui nós temos o estado de Indiana, onde este movimento espúrio se manifestou. Vocês podem ler no livro Mensagens Escolhidas, volume 2. No início do livro, vários trechos do Espírito de Profecia, onde ela comenta sobre a manifestação dessa doutrina falsa. Toda a comissão diretiva da Associação de Indiana, entre 1898 e 1899, tornou-se favorável a essa ideia. Irmãos, imaginem como Satanás teve a capacidade de conduzir uma associação inteira no caminho da apostasia, começando com o próprio presidente da Associação de Indiana, que abraçou essa mensagem trazida por um dos pastores da própria Associação de Indiana, falando sobre essa ideia da carne santa, que vamos descobrir o que é daqui a pouco. Defrontados com o desenvolvimento rápido dessa crença, ou seja, notícias de o que estava acontecendo na Indiana, transbordaram para outros estados e outras regiões nos Estados Unidos. E a liderança da Associação Geral, defrontados com o desenvolvimento rápido dessa crença, desenvolveram planos para esclarecer a verdade acerca do assunto. E quem foi o homem designado para ir representando a igreja a o estado de Indiana, para tentar acalmar e resolver a situação? Stephen N. Haskell, que foi pastor, pioneiro, administrador, presidente de uma faculdade adventista, o primeiro missionário da igreja oficialmente enviado para a Austrália, ele foi enviado pela Associação Geral ao estado de Indiana para tentar ver o que estava acontecendo e tentar resolver a crise. O pastor Haskell foi missionário, professor, administrador e presidente de várias associações cujas obras escritas incluíam The Story of Daniel the Prophet, que é um livro sobre o livro profético de Daniel. Irmãos, talvez um dos melhores livros que a nossa igreja já produziu sobre o livro profético de Daniel. também escreveu o livro The Story of the Seer of Patmos, A História do Vidente de Patmos, que é um livro sobre o livro profético de Apocalipse. Também escreveu que, na minha opinião, é o melhor livro que nós já produzimos como igreja sobre o santuário. The Cross and Its Shadow, A Cruz e Sua Sombra. Não temos em português, mas quem entende inglês, sabe ler inglês, entra na internet, procure adquirir esses livros, porque o Stephen Haskell, um autor muito, muito profundo, um homem de Deus, um pioneiro, que foi muito respeitado pela irmã White, e ele foi o homem designado pela Associação Geral para enfrentar a crise do movimento da carne santa. Em 1900, a Associação Geral enviou os pastores S.N. Haskell e A.J. Breed como delegados ao encontro campal em Muncie, Indiana, de 13 a 23 de setembro. Alguém sabe onde estava a irmã White na época? 1900. Ela estava na Austrália, longe. Então, a igreja estava enfrentando essa crise com a profetisa longe. no outro lado do mundo. Ao retornar a Battle Creek, a sede da Associação Geral naquela época, Haskell deu notícias a seus colegas da liderança da igreja e também a Ellen White, via correspondência, via uma carta. Aqui está a cidade de Muncie, Indiana, onde a campal foi realizada, onde o Stephen Haskell esteve presente, para avaliar o que era realmente essa doutrina designada pelos promotores como a carne santa. Haskell enviou uma carta datada de 25 de setembro de 1900, informando-a, a irmã White, da situação da igreja na Indiana. Agora, nós temos acesso a essa carta. Então, o que nós vamos analisar do conteúdo que Haskell compartilhou com a irmã White não é um segredo. Nós podemos averiguar vendo a própria carta. Ellen White estava na Austrália, quando foi informada por Haskell, dos acontecimentos que estavam ocorrendo na Indiana. E ela escreveu, o ensino dado com relação ao que é denominado carne santa é um erro. Isso foi uma resposta de Ellen White ao Stephen Haskell, depois de ela receber do próprio Haskell uma avaliação do que eles estavam propagando. Então, qual foi a posição de Ellen White? Depois de receber as informações de Haskell quanto à doutrina da carne santa. Este ensinamento é o quê? Um erro. Então, o que será que Haskell disse para Ellen White? O que será que ele avaliou? Como que ele entendeu a doutrina da carne santa que o fez escrever a Ellen White, que resultou em Ellen White escrever de volta para ele dizendo que esse ensino é um erro. Nós podemos ler o que ela escreveu, em tudo o que ela escreveu, de volta ao Haskell, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 31 a 39. Mas o que Haskell escreveu para ela? Essa é a questão. Porque o que nós encontramos em Mensagens Escolhidas é o que ela escreveu de volta para Haskell, uma vez que ele havia a informado acerca do que ele testemunhou em Muncie Indiena. Então, é isso que nos interessa. Os defensores da doutrina da carne santa alegavam que Cristo era nosso exemplo e que era possível nós sermos como ele foi. Ao seguir o seu exemplo antes da segunda vinda, parece o que muitos pregam hoje, não é? Os mesmos também afirmavam que aqueles que seguiam o Salvador poderiam alcançar um estado físico de impecabilidade e obter uma fé transladativa semelhante a de Enoque e Elias. E só um detalhe, quando você vê nos escritos de Ellen White o termo perfeccionismo, na realidade ela usa essa expressão muito pouco, mas vocês podem ver no livro Primeiros Escritos, a palavra perfeccionismo. Quando ela usa o termo, ela está se referindo justamente à carne santa ou à doutrina que foi desenvolvida lá no estado de Indiana. A premissa de S.S. Davis era que Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda e que ele, portanto, possuía carne santa. Daqui a pouco nós vamos ler um pouco da carta de Haskell, mas procuram entender. Esses irmãos em Indiana acreditavam que nós podemos ser como Jesus, que ele é o nosso modelo. Tudo bem, só que a premissa deles era que Jesus tinha uma carne santa. Então, se Jesus é o meu modelo e ele tinha uma carne santa, então eu também posso adquirir uma carne santa. Ou seja, Jesus tinha uma natureza impecável. E se ele é o meu exemplo e eu devo seguir e devo ser como ele foi, Então, eu também posso chegar a esse estado de impecabilidade. Baseado nessa premissa, ele reivindicava ser possível a obtenção da mesma natureza perfeita ao seguirmos a Cristo. Esse foi o problema da carne santa. A premissa era o que eles entendiam ser a natureza humana de Cristo. Vamos ler o que Haskell escreveu a Ellen White, porque foi essa carta que trouxe a carta escrita de Ellen White a Haskell, que está registrada em Mensagens Escolhidas, volume 2. Haskell escreveu a Ellen White dizendo, Sua teologia nesse ponto parece ser esta. Eles creem que Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda. Portanto, ele, Cristo, segundo os defensores da doutrina da carne santa, se revestiu da humanidade como ela era no jardim do Éden. Então, a humanidade era santa e essa foi a que Jesus tomou sobre si. E agora, dizem eles, chegou até nós o tempo especial de nos tornarmos santos nesse sentido. Em qual sentido? No sentido de Cristo, que segundo eles, quando veio ao mundo, assumiu a natureza de Adão antes da queda. Aqui está a carta de Haskell. Nesse caso, continua Haskell escrevendo a Ellen White. Teremos a fé da transladação e nunca morreremos, porque quem tem carne santa não morre. Para você morrer, você precisa de uma natureza caída. Quando nós declaramos que acreditávamos, quem é nós aqui? Haskell e Breed. Aquele que foi enviado com ele para Muncie Indiena, pela Associação Geral, os dois delegados. Quando nós declaramos que acreditávamos que Cristo nasceu da decaída humanidade, eles nos representavam como crendo que Cristo pecou. Apesar do fato de havermos colocado nossa posição com tal clareza, que não víamos como alguém haveria de entendê-la mal. Stephen Haskell e Ellen White, 25 de setembro de 1900. Então, vocês conseguiram entender a dinâmica? Nós temos uma crise em Indiana. Nós temos o presidente da associação e vários pastores abraçando essa nova luz da carne santa. Isso transborda para outros estados e outras associações, até que chegue a associação geral. A associação geral, vendo diante dela uma crise, envia dois delegados. Um deles sendo o Haskell. O Haskell foi, no ano de 1900, passou dez dias, do dia 13 de junho a 23 de junho, na Campal, em Muncie Indiena, e teve a oportunidade de participar com esses irmãos daqueles dez dias. Depois disso, ele escreve para a irmã White e fala, irmã White, o problema deles é o seguinte, eles acreditam que Jesus é o nosso modelo, eles acreditam que nós temos que ser como ele, mas o que eles acreditam acerca da própria natureza de Cristo, está os levando a crer que nós podemos, nesta vida, alcançar uma carne santa. Um estado de impecabilidade. E quando nós tentamos dizer para eles que Jesus não tinha carne santa, que ele tinha uma natureza decaída, eles começaram a nos acusar que nós estávamos dizendo que Jesus é pecador. Então, isso esclarece muito o que era realmente a ideia da carne santa. A ideia da carne santa é, nós podemos ter uma natureza perfeita. Nós podemos chegar ao ponto de experimentar a qualidade, nossa natureza física que Adão experimentou, ao ponto de nem chegarmos mais a morrer. Nossas inclinações e tendências são todas santas e puras. Não podemos pecar, porque nós estamos inclinados agora ao bem. Isso levou a muito fanatismo, ao ponto de um homem achar que sua atração por outra mulher, que não era sua esposa, deveria ser a vontade de Deus, porque sua carne é santa, e suas tendências, portanto, são santas. E então, deve ser a vontade de Deus que eu troque essa mulher por minha esposa. E isso aconteceu, irmãos. E esse era o tipo de fanatismo que a igreja estava enfrentando com este movimento da carne santa. Hasko havia escrito o seguinte sobre a natureza humana de Jesus. Veja qual era a posição de Hasko. Um escritor, um pastor, administrador, muito respeitado dentro da igreja na época. Isso veio do Signs of the Times, 2 de abril de 1896. Isso antes da própria manifestação do movimento da carne santa. Hasko escreveu, Ele, Cristo, não veio a este mundo e tomou sobre si mesmo a condição de Adão, mas desceu mais e mais baixo para encontrar o homem onde ele estava, enfraquecido pelo pecado, poluído por sua própria iniquidade. Essa era a posição de Hasko. Em outro artigo, ele havia escrito, Signs of the Times, 9 de abril de 1896. Cristo não se revestiu da natureza dos anjos, ou mesmo do homem no estado em que foi criado, mas de nossa natureza decaída. Então, essa era a posição de Hasko. Agora, quando Hasko escreveu para Ellen White, dizendo, irmão White, nós tentamos convencê-los que Jesus tinha a natureza de Adão depois da queda, a nossa natureza, e não a natureza de Adão antes da queda. Se Hasko estivesse errado em sua compreensão da natureza humana de Cristo, eu creio que na resposta de Ellen White, talvez ela teria dito, Hasko, na realidade, você também está errado. Eles estão errados, porque eles acreditam que nós podemos ser como Jesus, mas você está errado, porque você acredita que Jesus foi como nós somos em sua natureza. Mas essa não foi a resposta de Ellen White. Ellen White, na realidade, concordou com Hasko, em toda a sua avaliação, e chegou à conclusão, se é isso que eles estão ensinando, então essa doutrina é espúria, ela está errada. Ellen White definiu os ensinamentos do movimento da carne santa, como? E vocês podem buscar em mensagens escolhidas, volume 2, páginas 31 a 39, todas essas expressões ela usa para descrever a carne santa. Estranha doutrina, teorias e métodos erróneos, uma deplorável invenção do pensamento humano, preparada pelo pai da mentira. na Assembleia da Associação Geral de 1901, na qual estava presente Ellen White, ela regressou da Austrália em 1901, então esteve presente nessa Assembleia, E.J. Wagner foi solicitado, pela Comissão da Assembleia da Associação Geral, a refutar essa estranha doutrina, e confirmar a crença oficial, como reconhecida pela igreja, através de uma palestra, no dia 16 de abril de 1901. Os irmãos entenderam? Wagner foi comissionado, pela Comissão da Associação Geral, a apresentar uma palestra, no dia 16 de abril de 1901, na própria Assembleia, para refutar a doutrina da carne santa. Ellen White esteve presente. Até onde nós sabemos, ela não se levantou dizendo, Wagner, você está falando heresia. Wagner, você está indo longe demais, em sua tentativa de corrigir, os erros dos irmãos de Indiana. Até onde nós sabemos, Ellen White concordou com tudo, que Wagner apresentou naquele dia. Qual foi o objetivo de Wagner, em seu discurso? Refutar a doutrina da carne santa. Vocês querem ler comigo, um pouco do discurso de Wagner? Muito esclarecedor. Ele declarou, isso aqui é um transcrito real, daquilo que Wagner, naquela Assembleia, apresentou aos delegados, como uma refutação, da doutrina da carne santa. Vocês não percebem que a ideia de que a carne de Jesus não era semelhante à nossa, necessariamente envolve a ideia da imaculada conceição da Virgem Maria? Vocês entenderam o que ele perguntou aqui? Vou ler mais uma vez, eu não sei se eu li direito. Vocês não percebem que a ideia de que a carne de Jesus não era semelhante à nossa, necessariamente envolve a ideia da imaculada conceição da Virgem Maria? Prestem atenção, nele não há pecado, mas o mistério de Deus manifesto na carne, a maravilha dos séculos, o assombro dos anjos, que mesmo agora desejam compreender e sobre o qual não podem formar uma ideia exata, exceto como o ensinam para a igreja é a perfeita manifestação da vida de Deus em sua imaculada pureza na carne pecaminosa. Ele continua dizendo, Oh, não é mesmo uma maravilha? Cristo estabeleceu a vontade de Deus na carne e assim provou que a vontade de Deus pode ser realizada em qualquer humana e pecaminosa carne. Mas antes de tudo, essa maravilha precisa ser realizada no homem pecaminoso, não simplesmente na pessoa de Cristo, mas em Jesus Cristo reproduzido e multiplicado em seus milhões de seguidores. Jesus nos concede a experiência de seu poder na carne pecaminosa. Por que que Wagner foi tão enfático em repetir vez após vez carne pecaminosa? Porque os defensores da carne santa alegavam que nós podemos alcançar carne ou natureza santa, impecável. E Wagner estava dizendo, Não, irmãos, nós podemos alcançar vitórias sobre o pecado nessa carne pecaminosa, através do mesmo poder que estava disponível a Jesus, o qual veio também com essa mesma carne. E através de sua dependência no Pai, viveu uma vida pura e perfeita. Ele continuou dizendo, Eu gostaria de poder ler para vocês todo o sermão de Wagner naquele dia, mas o tempo não permite. Não importa o que nossa herança possa ter sido em natureza, o Espírito de Deus tem poder sobre a carne pecaminosa e pode reverter completamente tudo isso e tornar-nos participantes da natureza divina, libertando-nos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Assim, Deus manifesta seu poder por nosso intermédio. Então, essa foi a posição de Wagner e foi através deste discurso que os delegados naquela Assembleia puderam se posicionar contra o movimento da carne santa. Ellen White também participou. Ela escreveu, todos podem obter agora corações puros. O que puros? Há uma diferença entre um coração puro e uma carne pura ou uma carne santa. Todos podem obter agora corações puros. Mas não é correto pretender nesta vida possuir o que, irmãos? Carne santa. Então, realmente, o perfeccionismo é uma heresia. E eu espero que nenhum de nós venhamos a chegar, a adotar esta posição teológica. Porque nesta vida ninguém deve pretender a possibilidade de possuir carne santa. Mas é algo totalmente diferente crer que, pela graça de Deus, podemos alcançar vitória completa sobre o pecado. Isso não é perfeccionismo. Carne santa. Perfeccionismo é pretender inclinações puras. Possuir carne santa. Agora, um coração, um caráter que é submisso à vontade de Deus, revelado através de sua palavra, e pela graça e poder de Deus, viver em harmonia com a sua lei, não é perfeccionismo. Nunca foi reconhecido assim como perfeccionismo dentro da igreja de Deus. O apóstolo Paulo declara, Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Aos que têm procurado tão ativamente obter pela fé a chamada carne santa, quero dizer, não a podeis obter. Nenhuma pessoa dentre vós tem agora carne santa. Nenhuma pessoa tem o que, irmãos? Carne santa. Ela nunca, eu nunca li. Ser humano algum na terra tem carne santa. É uma impossibilidade. E quando que teremos carne santa? Quando essa natureza física nossa será transformada? Quando Jesus voltar é o que nós chamamos da glorificação. Hoje nós estamos no processo da santificação, que é a renovação da nossa mente, é o nosso caráter transformado pelo poder de Cristo. Seja esse aspecto de doutrina levado um pouco mais longe e conduzirá a pretensão de que seus defensores não podem pecar. De que uma vez que tenham carne santa, suas ações são todas santas. Que porta de tentação se abriria assim? E se bem que não possamos pretender a perfeição da carne, podemos possuir perfeição cristã da alma. Isso é irmão White falando, irmãos. Ela deixou bem clara a diferença entre carne santa e perfeição de caráter. Não podemos confundir essas duas coisas. Graças a Deus, ela continua dizendo, e eu estou lendo de mensagens escolhidas, volume 2, página 32. Graças a Deus por não estarmos lidando com impossibilidades. Quanto ao quê? Carne santa ou perfeição de caráter? Podemos pretender santificação. Podemos o quê? Pretender santificação. Não quer dizer que nós andaremos falando somos santos. Eu sou santificado. Não é isso. Ela está dizendo que nós podemos esperar a santificação. Nós podemos confiar em Deus que Ele pode nos santificar. Ninguém que esteja sendo transformado pelo poder de Deus, vai pretender alguma santidade. Porque nós sempre reconheceremos que de nós mesmos nada de bom temos a oferecer a Deus. Podemos fluir o favor de Deus. Quando os seres humanos recebem carne santa, não permanecerão na terra, mas serão levados ao céu. É por ocasião de sua vinda que Cristo deve transformar nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então aqui, bem claro, é na glorificação que nós, pela graça de Deus, se formos fiéis até o fim, receberemos carne santa. Qual foi então o resultado da Assembleia de 1901, na qual tanto Wagner como também a irmã White apresentaram discursos sobre a verdadeira vitória e o que é a heresia da carne santa? A mensagem de Wagner e o testemunho de Ellen White foram atendidos e no dia seguinte, os dois principais líderes do movimento, R.S. Donald e S.S. Davis, confessaram seu erro de fronte a um auditório de mais ou menos 300 espectadores. Isso revela tremenda humildade. Esses homens estavam já há mais de três anos propagando uma doutrina e conseguiram convencer muitos, centenas de pessoas. E depois são, não em sua pessoa, mas em sua teoria, humilhados diante de mais de 300 pessoas e ter a humildade de reconhecer estivemos errados. O pastor evangelista Davis continuou crendo e ensinando que Cristo se revestiu na natureza de Adão antes da queda, lamentavelmente. Em 1903, I.J. Hankins, que sucedeu a R.S. Donald como presidente da Associação de Indiana, escreveu a Davis para perguntar-lhe acerca de sua teologia. A carta de 15 de março de 1903 de Davis a Hankins revela que Hankins fez oito perguntas a Davis, quatro das quais conduziam diretamente à doutrina da encarnação de Cristo. A resposta de Davis confirma que ele não mudou sua posição com relação à natureza de Cristo e, portanto, em 1905, ele foi excluído definitivamente do Ministério Adventista. Ele deixou, finalmente, a igreja para unir-se aos batistas, onde foi ordenado ministro. E R.S. Donald, em 1905, foi readmitido ao Ministério. Quarta apostasia. João Harvey Kellogg e a crise panteísta. Durante os anos de 1876 a 1904, como talentoso médico, escritor prolífico e eficiente administrador, o Dr. Kellogg prestou à IASD um serviço sem precedentes na área de saúde, sendo, talvez, o membro da igreja mais bem conhecido pelo público. Não sei se vocês sabem, mas monarcas vieram da Europa para se tratarem no Sanatório de Battle Creek. O Sanatório de Battle Creek ficou conhecido não só nos Estados Unidos, entre o mundo secular, mas em outros países. Deus estava operando poderosamente através desse homem e através da mensagem de saúde. Nós tivemos, através de João Kellogg, um vislumbre do que poderia ter sido o poder da igreja se ela tivesse sempre, em toda a sua história, abraçado à luz da reforma de saúde. Vocês lembram da história da rainha de Sabá, que veio a Jerusalém para conhecer a sabedoria, a famosa sabedoria de Salomão? Como esse povo é tão próspero? Como esse povo é tão prudente? Como esse povo é tão superior às outras nações? A prosperidade de Israel, sob a liderança de Salomão, antes de sua apostasia, foi sem precedentes. Isso chamou a atenção das nações. E nós tivemos, sob a administração de João Kellogg, no sanatório de Battle Creek, um vislumbre do que poderia ter sido. Imaginem se todos os nossos hospitais fossem, na realidade, clínicas, onde as pessoas não recebem apenas tratamentos convencionais, mas uma educação de como viver em harmonia com as oito leis de saúde. Irmãos, são poderosas as orientações de Deus para restaurar a nossa saúde. Mas é parecido com os dias de Eliseu e Naamã. Eliseu, profeta de Deus, deu um conselho a Naamã, que estava doente, dizendo o que ele deveria fazer para ter sua saúde restaurada. Mas o método de Deus foi simples demais e ele foi ferido em seu orgulho e, a princípio, rejeitou. Graças a Deus, depois, ele se humilhou e foi convencido a voltar e teve com a Eliseu e, eventualmente, seguiu o conselho de Deus e foi curado. Irmãos, o Rio Jordão representa a mensagem de saúde, às vezes, desprezada, parece não ter efeito, parece que é um sacrifício grande demais de aplicar, mas os resultados são sem precedentes e eu estimulo aos irmãos a estudarem esse período de 1876 a 1904 e o poder que a nossa igreja teve de influência no mundo através de João Kellogg. Inclusive, o método de fazer de jejum, pelo menos entre o povo americano, foi revolucionado e, até hoje, é afetado pelas ideias de João Kellogg. Os sucrilhos que nós conhecemos hoje, vocês já perceberam que a marca é o quê? Kellogg. Vocês sabem que foi o irmão de Kellogg juntamente com ele que desenvolveram no próprio Sanatório de Battle Creek os sucrilhos. Foi aí que foi inventado os cereais tão famosos que hoje é comido por milhares, milhões no mundo inteiro. Bom, nós não vamos conseguir terminar essa palestra hoje, mas daremos continuidade amanhã, mas vamos ver se a gente consegue pelo menos terminar a sessão de Kellogg. Vamos conhecer um pouco acerca dele. O sonho dele era de que toda a igreja chegasse a ser formada por médico-missionários, bons samaritanos, o que ele dizia, enviados ao mundo. Será que essa visão era de Deus? estava em harmonia com os conselhos de Ellen White. Vocês sabem que foi Tiago e Ellen White que patrocinaram Kellogg a estudar medicina. Foi através do apoio do casal White que ele obteve sua formação e depois através da recomendação do casal White assumiu a liderança do sanatório de Battle Creek. Kellogg perdeu respeito pelos pastores adventistas ao perceber que muitos não davam o valor que deveriam dar à mensagem de saúde, sendo muitos deles comedores de carne. Bom, a história nos mostra que houve muita fricção entre Kellogg e o presidente da Associação Geral AG Daniels. O pastor Daniels foi presidente da Associação Geral até o ano de 1922. Ele foi o que estava na liderança quando a crise panteísta se manifestou. Mas o pastor Daniels ele nunca chegou a ser vegetariano. A despeito de tantas recomendações e conselhos da irmã White acerca dos pastores e o exemplo que eles deveriam dar acerca da mensagem de saúde. Bom, não podemos justificar as atitudes de Kellogg da forma como ele permitiu que essas decepções não só com Daniels mas com outros pastores o levou a perder crédito e confiança no próprio dom profético de Ellen White e na igreja adventista do sétimo dia. Lamentável a história de Kellogg não justificado mas é triste saber que podia ter sido diferente ao percebermos o potencial que existiu. Ele acreditava embora contrário aos conselhos de Ellen White que o Battle Creek Sanitarium deveria ser uma instituição privada independente da associação geral. Outra questão que o levou a perder confiança em Ellen White é que nem sempre a irmã White compartilhava das ideias administrativas de Kellogg. Kellogg era um centralizador e a filosofia da serva do senhor da administração da igreja não somente no sanatório de Battle Creek mas de um modo geral na associação geral e nas associações locais era de um sistema descentralizado e ele se decepcionou com esses conflitos de ideias administrativas um dos seus primeiros passos errados foi desenvolver uma centralização de autoridade no âmbito da obra médico missionária que nós temos uma foto de Battle Creek e os pacientes fazendo exercício físico pela manhã parece com vocês aqui fora pela manhã fazendo alongamento com o Anderson na década de 1890 ele começou a difundir ensinos que a princípio pareciam atrativos corretos inofensivos mas acabaram resultando em evidente panteísmo que revela Deus como mera essência permeando o mundo natural não vou entrar nos méritos do panteísmo não é objetivo dessa palestra que eu quero fazer relatar a história mas para citar o próprio Kellogg ele escreveu um livro chamado The Living Temple na página 28 diz Deus é a explicação da natureza que se manifesta em meio de todas as coisas movimentos e variados fenômenos do universo e por meio deles mas a ideia do panteísmo é muito mais abrangente do que isso e nem é minha especialidade e não é o meu objetivo agora falar sobre isso mas foi por causa da publicação desse livro contrário aos conselhos da irmã White que a casa publicadora foi queimada nós sabemos também que o próprio sanatório foi queimado na mesma época porque havia uma desconsideração à luz que Deus estava tentando revelar à igreja e haviam muitas questões não foi apenas a crise panteísta de Kellogg mas outras questões havia pecados na vida de alguns dos dirigentes da casa publicadora e problemas administrativos na sede da associação geral e enfim a igreja estava enfrentando uma crise séria no final do século XIX no congresso da associação geral celebrada em 1897 declarou com grande convicção essa força que mantém unidas todas as coisas estamos citando aqui o doutor Kellogg que está presente em todos os lugares que palpita por todo o universo que atua instantaneamente através do espaço ilimitado não pode ser outra coisa senão o próprio Deus quão maravilhoso é pensarmos que o próprio Deus está em nós e em tudo por volta da virada do século XIX Kellogg chegou à conclusão de que Ellen White era sua inimiga e que escrevia ele com a mente preconceituosa contra ele isso foi o erro de muitos na nossa história achar que Ellen White está sendo influenciada por um dos meus inimigos lembra que muitos dos delegados da Assembleia de 1888 não aceitaram a mensagem de Jones e Wagner de Justiça pela Fé a despeito da irmã White ter endossado a mensagem porque acharam ela passou por uma lavagem cerebral será que poderia ter isso acontecido e você pode dizer não se eu tivesse lá eu jamais teria caído nessa mas irmãos talvez seria muito fácil nós cairmos nessa se nós analisarmos que hoje nós temos tantos conselhos dela que nós desconsideramos então teria sido tão facilmente naquela época desconsiderar algum conselho que talvez não estivesse em harmonia com as nossas agendas ideias preconcebidas e a mesma coisa aconteceu com Kellogg quando a posição de Ellen White estava em conflito com as suas expectativas ele julgava que ela estava sendo influenciada por outros numa reunião antes da Assembleia da Associação Geral de 1901 com vários líderes a irmã White aconselhou que o sanatório de Battle Creek devia ser mudado para o campo e reduzido o seu tamanho dizendo a menos que haja uma mudança a mão de Deus cairá pesadamente sobre vós e é exatamente o que aconteceu meses depois de Ellen White a divertir nós temos o famoso incêndio do Battle Creek Sanitarium eu tive o privilégio de visitar Battle Creek e até hoje é conhecido este fogo como fogo que nenhum homem podia apagar os bombeiros tentaram e eles mesmo ficaram admirados com o tipo de fogo que chegou a consumir o sanatório de Battle Creek em 18 de fevereiro de 1902 um incêndio destruiu os edifícios do sanatório a casa publicadora contrariando o conselho de Ellen White aceitou os manuscritos do livro em referência Living Temple o templo vivo quando já as chapas metálicas estavam prontas para imprimi-lo o juízo divino se fez sentir e a casa publicadora sofreu os resultados da ação devastadora de um incêndio outra prova confirmando a autenticidade do dom profético de Ellen White ela foi uma profetisa verdadeira os manuscritos foram enviados posteriormente a outra editora que imprimiu uma grande tiragem do livro Living Temple e desta maneira a cisânia do panteísmo passou a ser difundida com grande eficiência e maior repercussão destacados pregadores respeitados médicos e conhecidos educadores adventistas apesar dos avisos da irmã White aceitaram os ensinamentos de Kellogg gerando uma crise sem paralelo na história da IASD porque que essa foi considerada a maior crise até o momento porque essa foi a que varreu mais homens da igreja Kellogg era um homem influente na igreja e quando ele finalmente saiu por suas ideias panteístas e administrativas não se harmonizarem com a vontade de Deus muitos o acompanharam em sua apostasia no concílio anual da associação geral celebrado em Tacoma Park e outro detalhe agora em 1903 nós temos a associação geral transferida de Battle Creek para Tacoma Park um dos motivos principais pelos quais isso ocorreu foi a crise panteísta de Kellogg foi mudada a sede de Michigan para Washington para que os resultados da apostasia de Kellogg fossem menos prejudiciais aqui nós temos A.G. Daniels o pastor Daniels presidente da associação geral leu diante dos membros do concílio as seguintes palavras da irmã White sede cuidadosa acerca de como defender os conceitos deste livro no tocante a personalidade de Deus falando do livro Living Temple segundo me apresentou o senhor estes conceitos não tem aprovação de Deus são um ardil que o inimigo preparou para estes últimos dias isso Ellen White carta ao pastor Daniels de 1903 a leitura do manuscrito em referência produziu unidade entre os que se dispuseram a aceitar os conselhos enviados pela pena inspirada e separação da parte daqueles que preferiram seguir suas próprias convicções repudiando o testemunho inspirado pouco depois a senhora White enviou a Daniels outra mensagem descrevendo que em visões da noite foi lhe mostrado um navio navegando em meio a densa serração pouco tempo depois de enviar os testemunhos acerca dos esforços do inimigo para solapar os alicerces da nossa fé mediante a disseminação de teorias sedutoras ler a eu um incidente acerca de um navio em volta em serração tendo a frente um iceberg e o iceberg nessa visão representa a crise panteísta de Kellogg por várias noites pouco dormi tinha a impressão de estar arcado arcando sob um fardo como um carro carregado de molhos uma noite foi me apresentada claramente uma cena achava-se sobre as águas um navio envolto em densa acerração súbito o vigia bradou iceberg à frente ali elevando-se muito mais alto que o navio estava um gigantesco iceberg uma voz autorizada exclamou enfrentai-o não houve um momento de hesitação urgia ação rápida o maquinista pôs todo o vapor e o timoneiro dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg com um estrondo o navio deu contra o gelo houve tremendo choque o iceberg se desfez em muitos pedaços despenscando sobre o convés com um ruído de trovão os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da colisão nenhuma vida se perdeu o navio sofreu avaria mas não irreparável refez-se da colisão tremendo de proa popa qual criatura viva e seguiu então seu caminho essa foi a descrição um símbolo da crise que a igreja enfrentou o navio aqui sendo a própria igreja e o capitão parece ser o presidente da associação geral ao qual Ellen White estava escrevendo colocando sobre ele a responsabilidade de enfrentar a crise que teve resultado na assembleia de 1903 e a questão de resolver o problema de Kellogg e os seus ensinamentos panteístas vocês podem ler essa visão em mensagens escolhidas volume 1 páginas 205 e 206 muitas outras questões separaram o doutor Kellogg da verdade além do panteísmo e no dia 10 de novembro de 1907 a igreja de Battle Creek o excluiu sem protesto dele como membro da IASD embora Kellogg tenha afirmado que não mudou suas crenças religiosas ele passou os próximos 36 anos de sua vida amargurado com a liderança da igreja bom amanhã nós falaremos sobre o quinto do nosso tema de hoje que é um homem chamado Albion Fox Ballinger e a história dele é interessante outro ministro talentoso que perdeu sua confiança na autenticidade da nossa doutrina do santuário nós vamos descobrir amanhã qual foi a premissa de Ballinger que eventualmente o levou a rejeitar a verdade que nós temos um santuário celestial e que nós temos nessa doutrina duas fases do ministério sumo-sazerdotal de Cristo a segunda iniciando a partir do ano de 1844 antes de aparecer Desmond Ford Albion Ballinger já estava dentro da igreja adventista na virada do século propagando é